Como fazer um currículo para primeiro emprego versão 2025? Preste atenção você que quer fazer um currículo atualizado com um modelo para você baixar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o modelo que eu vou utilizar no vídeo. E no vídeo eu vou te ensinar que deve e o que não deve conter em cada campo. Você depois só vai baixar seu currículo e vai preencher com os seus dados. Então fique esperto até o final se você quer ter um currículo atualizadíssimo para conquistar o seu emprego em 2025. Roda a venta para a gente começar. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, fundador do Papo Cursos. Já vou pedir a você, coloca aqui o dedinho no gostei para o YouTube já começar a entregar esse conteúdo para mais pessoas, certo? Você não está pagando nada para receber esse tipo de conteúdo aqui. Somente eu peço a você a sua interação no vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas. A gente conseguir chegar a mais públicos, fechou? Vale lembrar também que esse canal, galera, é um oferecimento do nosso site de cursos grátis. Se você é uma pessoa que na parte dos cursos aqui tu vai ter que colocar os teus cursos. E se tu vê que tu não tem nada de curso, teu currículo está ruim, está fraco, você tem que se qualificar, né? É a recomendação que eu te dou. E se você quiser usar o Papo Cursos Online, é um site de curso grátis. Você não paga nada para se inscrever no curso, fazer as aulas, fazer a prova, baixar a postilha, nada. A gente só cobra pelo certificado. Se você passar na prova, nota 7 ou mais, você pode comprar o teu, tá bom? Aí você vai pagar pelo certificado. Mas tirando isso, não paga nada. Fechou? Vamos lá, para a tela do meu computador agora. Vamos fazer um currículo para primeiro emprego, modelo 2025, tá? Que as empresas vão utilizar muito esse modelo. O primeiro passo é o seguinte. Foto em currículo, Paulo, devo ou não colocar? E a resposta é o seguinte. Só se a empresa solicitar. Se a empresa solicitar um currículo com foto, você manda com foto. Se a empresa solicitar um currículo sem foto, você manda sem foto. Se você quiser colocar uma foto no currículo, coloca nessa parte de cima aqui. É só você vir aqui, inserir imagens e buscar a tua foto lá no computador, né? Então, é muito simples para você colocar a foto no seu currículo. Mas vamos fazer um currículo sem foto, que é uma forma geral. Que é um currículo geralzão para você mandar para várias empresas, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, o nome. Então, o nome completo aqui, você vai colocar. Maria Joaquina Jeremias Casagrande. Pronto. Colocou o nome da mulher. Só com esse nome aqui, ela consegue um emprego rapidão. Aí, solteira, que é jovem aprendiz, então vamos botar 15 anos. 15 anos. Ela mora onde? Bairro, areal, cidade, cidade, bota o quê? Qual cidade? Cacoal. Qual estado? Aqui, Rondônia. Rondônia. Qual? R.O. Pronto. Aí, coloca aqui o telefone, o e-mail dela, certo? Você coloca o e-mail dela. Vamos tá? Joaquina. Ó, não coloca esse tipo de e-mail assim, ó. Gata. Gata, é... Gata inovadora, ou a gatinha de todos, arroba gmail. Não, não coloca esse tipo de e-mail não, tá bom? Coloca o e-mail profissional, mariajoaqui, arroba gmail.com, por exemplo. Aqui eu coloco o telefone dela, né? O seu telefone ou o dela. Coloca o telefone aqui e mais um telefone pra contato se quiser, beleza? Coloca dois contatos. Então, aqui você já preencheu a parte de cima. A parte de cima não vem em CPF, não bota número de carteira de trabalho, não, esse tipo de coisa, não. Só nome, bairro, cidade, idade, estado civil e o telefone pra contato e o e-mail. Uma vez eu peguei um currículo sem o telefone pra contato. Eu digo, aí, como é que eu vou empresar entre contados, hein? Então, não tem como. Você não pode fazer isso, tá bom? Objetivo. Aí, no objetivo, Maria Joaquim, ela quer trabalhar na área de vendas. Então, ela já colocou aqui, ó. Atuar nas áreas de vendas e atendimento ao cliente. Ela foi clara. Quem pega esse currículo sabe exatamente qual área que ela quer trabalhar. Então, você precisa definir qual área que você quer. Pô, professor Paulo, mas eu quero qualquer coisa. Qualquer coisa não existe, bichinha. Você tem que, de fato, escolher qual área que você quer. Quer área comercial, quer área administrativa. Você quer que área? Quer trabalhar na área de vendas? Quer trabalhar como vendedora, como recepcionista, como servente? Com o que você quer? Responda. E aí, você coloca aqui, tá bom? Formação acadêmica. Graduada em letras, português, instituição da Universidade Federal do Mato Grosso. Aqui, ó. UFMT. Tá bom? Ela colocou aqui, ó. Colocou a graduação e a instituição que ela é graduada. Mas com 15 anos não tem como, não. Vamos botar aqui uma coisinha menor. Vamos colocar aqui. Ela tem ensino médio completo. Bora. Ensino médio. Ensino médio incompleto. Cursando primeiro ano. Pronto. 15 anos. Tá cursando segundo, 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 segundo. Segundo ano de ensino médio. Formação complementar. Aqui, ela tem vários cursos. Ela tá trabalhando de vendas e atendimento. Então, o que é que ela precisa ter aqui? Vários cursos de um currículo na área de vendas. Então, ela fez vários cursos do PAP. Ela fez lá curso de atendimento ao cliente, atendimento ao cliente, curso de marketing, curso de marketing pessoal, curso de oratória, curso de operador de caixa, curso de vendas. Pronto. Ela fez vários cursos pra deixar um currículo atrativo. Porque se você mandar um currículo sem curso, não vai conseguir, né? Aí, ela colocou as experiências profissionais dela. Colocou aqui, ó. Algumas experiências profissionais de trabalho e informações adicionais. Ela colocou, não tem CNH ainda, porque não sabe dirigir. Disponibilidade para trabalhar. Pode trabalhar tarde e noite. Tarde e à noite. Trabalhar no período, nos períodos da tarde e noite. Pronto. Por quê? Porque ela estuda de manhã. O santo, segundo ano pela manhã, aqui, eles podem trabalhar no período da tarde e noite. Então, aqui já tá a experiência profissional dela. Aqui, o estado, tudo certinho. Então, aqui é um currículo básico pra primeiro emprego. Pra você trabalhar com o primeiro emprego, como jovem aprendiz currículo que vai servir. Baixa o modelo de currículo aqui no link, tá bom? E faça o seu currículo de acordo com como eu tô estando aqui pra você. Fechou? Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até o próximo vídeo.